Macaia, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala de jogo, tá horrível. Ah, agora sim. Agora a BetSport esquentou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá gente, a BetSport esquenta o jogo mesmo. BetSport, sempre esquenta o jogo. Os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Oferecimento, BetSport, sempre esquenta o jogo. Sextou, sextou na tela da Band. Sextou pra você, sextou pra mim. A gente vai começar a falar de futebol. Abaixa o som que eu quero falar. Muito boa tarde. Muito obrigado por sua audiência. Que Deus nos abençoe. Você esteja onde estiver. Esteja aí no fundo de uma cama, de repente, se recuperando de uma doença. Tá, vai, pronto. Olha, que você tenha pronto o restabelecimento. Aliás, campanha do outubro rosa, hein? Outubro rosa. Que legal essa campanha da prevenção ao câncer de mama. Nós tivemos aqui um caso. Uma amiga nossa, uma colega de trabalho nossa, muito querida, que veio da Rede Globo e está agora aqui com a gente na Band. E ela descobriu que estava com nódulo, né? Um câncer de mama. Ela tem, acho que 37, 38 anos. Jovem. Uma mulher jovem. E descobriu por quê? Porque fazia acompanhamento constante. O tempo todo fazia acompanhamento. Estava atenta. E ainda assim fez uma ultrassonografia que não apareceu o resultado. Olha só. Foi aparecer aonde? Na mamografia. Por quê? A ginecologista dela erroneamente avaliou que aquilo não era um nódulo de tumor cancerígeno. Mas sim que era um nódulo de, eles falam de poma, né? De gordura. E não era. Infelizmente, era realmente câncer. Mas ela teve prontidão, já está operada, já está em casa em recuperação. Então, a campanha do Outubro Rosa é impressionantemente importante para você, mulher, para que você tome esses cuidados. Para que você fique atenta, para que você possa ter mais vida, mais saúde e cuidar do seu corpo. Muito boa tarde. Adilson Moraes, Danilo Almeida. Boa, boa tarde. Importância, né? É demais. Da prevenção. Sempre. O homem é o exame de próstata. Isso. A mulher é a mama. É um engano seu. Sabia, Caio Sorriso? Tem um amigo meu, torcedor da portuguesa, não vou citar o nome dele, mas ele fez o toque e teve câncer de mama. Um homem? Um homem. Também. Mas já está tudo bem, já está recuperado. Opa! Mas... A pessoa... Ele era obeso? Não? Não, não, não. Tem isso? Tem a ver? Não. Pode ter câncer de mama um homem mesmo? Olha que interessante, hein? Pois é. Então, quer dizer, a prevenção é pra todo mundo, né? Exatamente. Então, outubro rosa pra todo mundo. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora e vamos falar de futebol, vamos falar da nossa resenha. Quero dar aí um boa tarde pra todo mundo, Londrina, Maringá. Eu quero mandar um grande abraço a todo o interior de São Paulo. E atenção, se você manda uma mensagem no 139972-2200, você pode estar sendo sorteado hoje com a bola, lance a bola do jogo. Quantas nós vamos sortear? Ah... Tem que ser, olha, a gente está falando com um monte de gente. Bastante gente. Bastante gente. Seis. Adilson Moraes. É... Seis, vou com 10. Seis. Eu vou falar quatro. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer tipo jack point. Vai, abre quantos vezes vocês quiserem? Já! Deu cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Seis. Seis bolas. Seis bolas então. Vamos sortear seis bolas. É bola demais, hein? Bora. É muita bola oficial. Vamos então aos depoimentos, porque tem depoimento aí? Então roda o VT, eu quero ver esses depoimentos. Vamos lá. Bora lá. Crack, vem comigo no Zap. Vamos lá, os donos da bola interior com você. Hum... Todo mundo quer a lance. É, quer mesmo, cara. Essa bola é muito boa. Opa! Corintiana aí. Márcia. Tudo bem, Márcia? De Londrina. Boa tarde, Caio. Boa tarde. Eu gostaria de participar do sorteio da bola. Vai, Corinthians! Tem! Não sei se o Corinthians vai, vai, mas você vai participar do sorteio. Olha lá. Ricardo Rodrigues Ribeirão Preto. Boa tarde, Caio. Programa show! Como faço para participar do sorteio? Já está participando. Programa 10. Continuem assim. Muito obrigado. Próximo. Vamos ver aqui. Esse parece que é boleiro, hein? Será que é? Tem um toque ali. João de Londrina. Meu nome é João. Sou de Londrina, no Paraná. Eu sei. Não perco um programa dos donos da bola interior. Parabéns pelo programa. Só falta a minha bola lance, Caio. Falta mesmo. Quem sabe é hoje. Esse aí, ó. Torcedor. Esse aí. Olha lá. Londrina. Boa tarde, Caio. Vamos ganhar essa bola. Bora, Tubarão. Bora pra onde, né? Vai depender do Tubarão, né? Sobe o elevador. Sobe. Tem mais? Bora. Muito bem. Muito obrigado. Então, vamos lá. Qual o destaque é a Dilson Moraes? Boa tarde. Ótima tarde pra você, Caio. Também o Danilo. Pessoa que tá ligado aqui na Band, acompanhando os donos da bola. Aqui nesse final de semana, o que não falta é emoção. É finais. A gente tem aí desde Monte Azul contra Votupuranguense, numa final também que vale vaga pro calendário nacional. Nós temos também a Ferroviara, em Araraquara, brigando com Ipiranga pra poder subir pra Série B. E é a última rodada. É tudo ou nada. E Londrina. Temos o nosso querido Londrina Tubarão, como disse o telespectador, que vai até São João Dorreira encarar o Atleti, que é mais uma final também pro Londrina. Só a vitória interessa. Ou seja, Caio, tem jogos... Você foi guloseão, né? Guloseão, né? O Zé da guloseima. O Zé da guloseima. Pegou tudo, né? Pegou tudo na bola. Não sobra nada pro Danilo Almeida. Sobra de Danilo Almeida. Danilo Almeida queria seis bolas. Eu sou guloso, velho. Bolinha, né? Turma do Bolinha, vai. Não sobra pra mim que cai nada, né? Eu só vou atrás. Copa Paulista, Monte Azul. Ele já falou. Ele falou? Falei. Ele falou tudo? O Atlético Paranaense. Também falou? Não, o Atlético Paranaense não. Não falou? Não, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense e quem? É, o jogo do Botafogo também não falei. Não, você não falou do Botafogo? Não, só falei da cidade. Do Botafogo e Ribeirão Preto que tá lutando pra não cair. Do seu irmão gêmeo que estranha. Não, do meu... Aquele é o fake. Aquele é o fake? Eu sou verdadeiro. Quem é o Zanardi? O Zanardi sou eu. Dá uma olhada na cara do... Dá uma olhada no rosto do... Cara não, né? Fica feio. No rosto do técnico do... Esse é fake. Esse é fake. Olha lá. Quem é quem? Eu sou o Zanardi. Quem é quem? Eu. Eu vou... Dá uma olhada na orelha. Vai, vai. Arruma aí a postura. Arruma lá. Vai pela orelha. Coletiva, vai. Esse aí é o técnico do Botafogo. Agora vai, vai, vai. Pronto. Agora corta pra cá. Olha... Você tem uma napa não? Você tem uma napa de orelha ali, ó. Olha lá. Agora vem pra cá. Olha lá. Olha o nariz. Olha o nariz. Olha a careca. Meu, você é o sósia do cara, velho. Eu vim pra salvar o Pantera. Você é o sósia do cara. Você vai salvar o Pantera. Vamos falar então aqui, ó. Vamos falar do Furacão. Bota aí. Toca na tela o Furacão. Que vai receber o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo na Liga Arena. Olha aí o Botafogo. Muito bem. Vamos falar, hein. A vida do Botafogo tá fácil. É... Ser técnico novo, acho que dá um gás agora. O Palmeiras dando seta, não sei não. O Lúcio Gonçalves chegando. Ah, não sei, hein. Técnico experiente. É ídolo no Atlético. Foi campeão da Sul-Americana. Capitão da equipe do Furacão. E assume o comando técnico. Não sei não, viu? Será? Que o Atlético Paranaense vai botar uma água aí no chope do Palmeiras? Não descarto, viu, Caio? Tá na hora de dar uma resposta, né? É isso aí. Faz oito partidas que não vence. Foi eliminado pelo Racing com uma goleada, né? Na Sul-Americana. Mas será que o Botafogo vai perder essa chance? E agora... Vai. Vai. O Botafogo vai. O jogo é amanhã às 16h30, né? Vai. O time de Curitiba tá na 15ª colocação com 31 pontos. 3 a mais que o Corinthians, que está na zona de rebaixamento. Tô. Muito bem. Sai de um Botafogo do Rio pra um Botafogo de Ribeirão Preto. Bora lá. Tem cena dele aí. Vai até Campinas pra um confronto direto pra sair da zona de rebaixamento, se livrar. O Pantera joga contra quem? Contra quem? Contra quem? Contra quem? Contra quem? Não, decide aí. Vocês querem o Macaca ou o Bugri? É o Macaca. O Danilo que errou. O Danilo não errou. Vai até Campinas lá. Perdão. O Danilo o quê? Cometeu um equívoco. Foi mal. Leva equívoco. Uma gafe. Uma gafinha. Não uma gafinha. Peço perdão. Você é um gafieiro. Você pode descontar essa semana. Muito bem. O Botafogo é o 16º colocado com 32 pontos. Mas, gente, eu vou te falar uma coisa. Quando eu vi o Botafogo na Copa do Brasil contra o Palmeiras, eu acreditei que tinha ali um cenário que vinha deslumbrante na CLB. Bonito. E aí, desmanchou que nem uma paçoca. É. Não veio. Aquela paçoca que você come depois do almoço. A diretoria, pra mim, insistiu demais no Paulo Gomes, né? Trouxe o Márcio Zanardi e agora ele chegou com a missão de salvar, né? Pelo menos manter o time na CLB. Mas dá, né? Dá. Dá, mas é difícil. Dá ou não dá? Dá. Tá fora da zona de abaixamento. Tá ali, né? A Ponte Preta é a 15ª colocada. Do Nelsinho Batista, né? Do Nelsinho Batista que perdeu pro filho, né? O Eduardo Batista se complicou ainda mais no jogo Novo Zantino e Ponte Preta. Agora, tá todo mundo brigando pra se manter. A Ponte também luta. A Ponte nunca disputou a Série C, né? E corre o risco aí de disputar pela primeira vez. Agora, o Botafogo cair de divisão é uma perda de dinheiro danado, né? Porque teve bastante investimento ali, né? Não. Aí você retrocede, né? É um retrocesso danado. Não importa. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um rápido recado. Daqui a pouco a gente volta. Porque nós temos o nosso patrocinador que é, inclusive, um dos players, uma das casas que foi aprovada pelo governo federal. Vamos dar uma olhadinha. Mas, cara, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Ah, agora sim. Agora a BetSport esquentou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A BetSport esquenta o jogo mesmo. BetSport sempre esquenta o jogo. Amigo boleiro, vamos esquentar. Afinal de contas, sextou. E você já sabe, aqui na BetSport eu tô te esperando. Seja bem-vindo ao maior cassino online do Brasil. BetSport.com no QR Code pronto. Seja bem-vindo. Os melhores odds é aqui na BetSport. O melhor de tudo. Ela é regularizada com o governo. Aqui você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça. Tô te esperando. Segunda-feira, Goiás e Santos. Você já sabe, os melhores odds. 2,90 para o Goiás. 2,90 para o empate. 2,44 para a vitória do Peixão. Então venha fazer parte aí. Agora também tem Amazonas e Grêmio Novo Horizontino. Você, torcedor Santista, quer dar aquela secada? O Amazonas, 2,55. O empate, 2,95. E para o Grêmio Novo Horizontino, 3,15. Venha fazer parte aqui da nossa família. Venha fazer parte da BetSport. Sempre esquentando o jogo. BetSport, sempre esquentando o jogo. Então chegou a hora da gente sortear aqui a nossa bola. Chegou. É bola oficial, ó. Ela é oficial. Ela é bola de campo. Já pode esforçar a defesa. Ó, 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 ó. Você chuta lá. Ela vem. Você mete a bola lá. Já não pode isso. Já não pode isso fazer a defesa. Aqui, ó. Vou jogar. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, cacetada. Nossa senhora. Bateu no fundo. Pronto. Eu perdi até o celular. Muito bem. Senhoras e senhores, agora chegou a hora de nós sortearmos uma bola para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar com a mão aqui. Balança. Mexe, mexe, mexe. Vai, vai, vai. Você não... Quantas bolas? Quantas bolas? Quantas bolas? Quantas bolas? Então, vamos à primeira bola. Rapidão aqui, ó. É de Itacoaritiga. Opa! Júnior de Itacoaritiga. Boa! Wilson, você mais uma, vai. Boa pro Cate. Vamos, Cate. Não deu esse ano, mas ano que vem, quem sabe, o nosso querido Itacoaritiga. Estou aqui com a Jaque Vale do Sol. Vale do Sol está escrito interior. Vale do Sol, mas não falou o bairro ou a cidade. Vamos pesquisar, Jaque, onde é que é Vale do Sol. Nossa produção... Mas está valendo essa aí? Está valendo. Ô, Guga. Pesquisa Vale do Sol aí. Vale do Sol. Trabalha, filho. Vale do Sol. Mais uma, mais uma. Você agora. Eu! Vamos lá. Peguei aqui. Segura aqui. Vocês têm que balangar mais aí, né? Balangar, velho. Espera aí. Balangou. Balangou, vai. Aqui, olha. Balançou errado. Reis Belchior da Silva. Sertãozinho com a AB3. Sertãozinho. Alô, Sertãozinho. Muito bem, muito bem. Dá pra cá, dá pra cá, dá pra cá. Então tudo do interior até agora. Vamos mais uma, vai. Chacoalha, chacoalha. Balanga. Balanga. Vai, chacoalha, cara. Vai, chacoalha, cara. Vai, mexe, cara. Espera aí, espera aí. Não faz tanto barulho, senão o pessoal de casa muda de canal. Espera aí. Não. Espera aí, vamos ver. É bola, é bola, é bola. Vamos ver. Vai. Monte Alto. Edilson. Monte Alto é uma cidade, né? Monte Alto, né? Monte Alto. Olha, olha. Já foram três bolas. Quantas bolas a gente tem? Quatro, tem uma no seu pé. Quatro, tem uma no meu pé. Muito bem, deixa eu pegar aqui. Pega aí. Quatro bolas, quatro bolas. Quatro bolas. Mas estamos dando bolas pra todo mundo, né? É, é, é. Vamos mandar tudo em casa isso aqui, essas bolas? Mandar tudo pro pessoal de casa? Vamos mais uma, mais uma. Cinco, velho. Vai, vai, então vai. Era seis, mas vamos cinco. Vai, tira mais uma aí. Vale do Sol, Rio Preto. Estou encontrando aqui. Rio Preto? São José do Rio Preto? Alô, Anderson Borges e Bitinga. Boa. 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 Muito bem, tá aqui. Então esses são os ganhadores. Anderson Borges de Bitinga. E Bitinga. Belchior da Silva de Sertãozinho. Belchior. Jaque do Vale do Sol. Taquaritinga, interior, tem o Júnior. E tem mais aqui o Edilson de Monte Alto. Guga, pega aqui tudo. Acabou esse quarto da semana, hein? Estão me mostrando o meme do Edilson? Coloca aí. Vamos lá. Próxima enquete. Bora lá. Deixa eu ver o que é isso aí. Lá vem, lá vem. Quem vai liderar o Botafogo de Ribeirão Preto? Adilson Zanardi. Márcio Moraes. Ah, que fofo. Quem? Márcio Moraes e Adilson Zanardi. Por que Márcio Moraes? Ah, o Márcio Moraes. Ele ganhou! Parabéns! Ganhou a bola, lance e cai o sorriso. Segura aí, topo. Segura aí, topo. Ganhou aí, ó. Bom, é o seguinte. Vagabundo. É o seguinte. Vamos falar agora do jogo do Londrina. Toca o Londrina aí na tela, o Tubarão. É um jogo... Jogo duro, hein? Que vai ser o Londrina. Pois é. Tem a Copa Paulista. Vamos pular a Copa Paulista. Vamos falar do Londrina. Londrina, Londrina e Ferroviária. Vão disputar o acesso pra Série B amanhã. O Londrina vai até São João Del Rey pra enfrentar o Atletique às 17h30. Quer dizer, dependendo dos resultados de ambos os jogos, é isso? Sim. Porque vamos dizer que ambos ganhem, vai aí pra saldo de gol, seria isso? Não. Se o Londrina ganhar, ele subiu. Só depende dele. E se a Ferroviária ganhar, também. E se a Ferroviária ganhar... Não, depende. Não, porque a Ferroviária tá com 1. Tá com 7. Tá, mas se a Ferroviária ganhar... Tá com 7. Tá, mas se a Ferroviária ganhar... É isso? Pronto. Acabou. Caso vença Londrina e Ferroviária, os dois sobem. Exatamente. Se vencer... Meu Deus do céu. Não elimina ninguém. Ok. É, mas é isso que eu digo. Por isso que não é técnico. E se o Londrina empatar... O de lá é técnico, porque você já entendeu, né? Esse aqui parece, mas não é técnico. Parece que... Bom, vamos lá. Vamos falar da Copa Paulista. Final da Copa Paulista. Monte Azul e Votoporenguense. O Monte Azul que tem aí a mão do pai do Neymar e do Emerson. O Sheik. Põe na tela aí, ó. E esse jogo aí, hein? É o primeiro jogo lá em Votoporanga, né? A final ainda não está decidida. Vai ter uma... Uma vistoria técnica. Uma vistoria técnica. É, tem uma vistoria técnica do Agrônomo da Federação Paulista de Futebol. Mas por que o Agrônomo? Porque ele tem que autorizar a grama do estádio Otacília lá, né? Otacília Arroio. O problema lá é a grama. As dimensões ainda parece que vai passar. Mas é o gramado que está sendo criticado. Agora... Está analisando o gramado. Está analisando o gramado, né? Em Votoporanga. Não, em Monte Azul. Em Monte Azul. É o jogo da semifinal. Foi lá em Campinas, né? Na Laquara. Agora contra o Votoporanguense. O jogo primeiro lá em Votoporanga. E a final seria ou não. Vamos depender em Monte Azul. Ou Monte Azul teria que achar um campo. E finalmente uma Copa Paulista com final de interior mesmo, né? Isso. Caipira. Interior raiz. Interior que ama. Boa. E eu quero ver os dois estádios cheios. É porque nessa Copa Paulista a gente teve Juventus. Teve Portuguesa. Teve São Caixão. Teve Piracicaba. Times tradicionais, né? Times tradicionais. E agora você tem aí o Monte Azul e a Votoporanguense e o Monte Azul em 104 anos de história. Pela primeira vez vai disputar um calendário, uma competição nacional. Pô, coloca aí na tela o jogo da seleção brasileira. Vê se você encontra aí o jogo da seleção brasileira de futebol, de futsal, de futebol de salão. Vê se encontra aí. A final, eles vão fazer nesse domingo, vai ser meio-dia, sabe? É isso? Meio-dia. Meio-dia. Lá no Uzbequistão. 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 O S era o primeiro. Depois de 12 anos, depois de 12 anos o Brasil participa novamente de uma final. Lembrando que vão atrás do Hexa. São Penta. São Penta que vão disputar a final contra quem? Contra quem? Argentina. Só isso. Os irmãos, os irmãos que vêm, os irmãos bateram a França. E agora vão disputar conosco. Promete ser jogo duro. Um bom final de semana. Que Deus abençoe a todas as suas famílias, nossos amigos também. Muito obrigado. E que você curta muito. Toma cuidado na estrada. Se beber, não dirija. E esteja de volta com a gente na segunda-feira na Tela da Band. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Os donos da bola interior. Com Caio Sorriso. Oferecimento BetSport. Sempre esquenta o jogo.